Música No segundo dia do Fórum Nacional da Segurança Escolar, o tema central do debate foram as ações já realizadas no estado do Rio de Janeiro. O evento contou com a participação de autoridades, representantes de outros estados e especialistas em segurança pública. Oficiais da Polícia Militar apresentaram no primeiro painel diversas informações do trabalho de prevenção em todo o estado, através da Patrulha Escolar de Proteção à Criança e Adolescente e do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Segundo os dados, foram quase 6 mil profissionais das redes pública e particular do estado que participaram dos encontros de capacitação e prevenção de riscos no ambiente escolar. A Polícia Militar tem um tipo de policiamento exclusivo, voltado para o ambiente educacional, escolar. E o grande desafio é buscar realmente sempre sedimentar esse contato. Quanto mais estreito o contato com a comunidade escolar, a gente consegue mitigar os riscos e tratar do tema tão sensível que é a violência. Coordenadora do Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar, a major Raquel Ventura, destacou a importância do diálogo entre todos os setores e a troca de experiência com representantes de outros estados do Brasil. Eu acho que a questão da intersetorialidade é o grande mote da gestão da secretária Roberta Barreto. Desde que ela entrou, a gente estabeleceu parcerias com diferentes órgãos e instituições que contribuem para a mitigação desses riscos em ambientes escolares de violência extrema ou de qualquer tipo de violência contra a escola e na escola. Ao final do evento, três estados se candidataram a sediar a próxima edição do Fórum Nacional de Segurança Escolar, Acre, Paraná e Goiás, que foi escolhido pela maioria dos participantes do evento. O gerente de segurança escolar da Seduc de Goiás, Marcelo da Cunha, falou sobre o que motivou a candidatura e as ações realizadas no estado. É porque em Goiás a gente já tem alguns projetos que tem seis anos que estão em andamento. Dentre eles, a parte física, que é a construção, a reforma e a construção da nova sede da Seduc, que está ficando muito bonita, para poder ter um local adequado de trabalho, é o colaborador da gente, que lida com a educação. E, no segundo momento, os projetos de acolhimento, projetos sociais. Nós temos lá o núcleo de saúde, que ele atende tanto o servidor quanto o aluno, que alguns professores hoje estão adoecidos. A soma de esforço está fazendo com que a gente tenha sucesso. E é importante o pessoal ir lá para conhecer as inovações, o que a gente está fazendo. A gente quer divulgar isso também, para não ficar só a nível de estado. Talvez a nível de Brasil. A gente quer ver o que a gente está fazendo com que a gente está fazendo com que a gente está fazendo com que a gente está fazendo. Obrigado.